Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Odair Helman. Pode começar, Bruno. Boa noite, Odair. Aqui na sua esquerda. Tudo bem. Eu queria que você analisasse o jogo do Santos. No jogo contra o Bahia, você falou sobre as linhas baixas do Bahia, né, que nitidamente dificultaram o jogo do Santos. E hoje acho que o Palmeiras tem uma proposta diferente de atacar um pouco mais e o Santos, na minha visão, conseguiu jogar mais até do que jogou contra o Bahia. E fez uma partida defensiva muito boa. Como que você preparou o time para esse jogo? Suas ideias deram certo? O que deu errado? Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer ao torcedor, né, um jogo sábado à noite, nove horas da noite, lotar a vila, nos empurrar, nos incentivar. Então, agradecer muito ao torcedor e a gente entregou tudo o que tinha para conseguir devolver ao torcedor uma vitória. Mas eu acho que devolvemos competição, organização, lutamos até o final com todas as nossas forças. Eu acho que no primeiro tempo, o primeiro tempo é um primeiro tempo que a nossa ideia encaixou perfeitamente com pressão na saída, com pressão alta na saída, tanto no tiro de meta quanto na organização, na construção. E é difícil pressionar o time do Palmeiras, porque eles colocam seis, sete jogadores na construção inicial e, se não conseguem, tem a bola longa, com goleiro, com zagueiros, tanto para a bola de profundidade com o Rony, quanto o Veiga, que faz o movimento entre a linha defensiva e o meio campo, que a gente tem que subir os volantes para fazer essa pressão, para criar essa superioridade. Mas a estratégia deu certo, nós conseguimos. Eu acho que faltou a parte final ali, a gente até finalizou, mas faltou um pouquinho a parte final, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de contundência ali para que a gente pudesse transformar aquela estratégia em uma saída na frente do placar. No segundo tempo, a gente não conseguiu, a gente teve dificuldade de fazer o que a gente fez no primeiro tempo, por muitos problemas, mas a equipe não deixou em nenhum momento de estar organizada, não deixou em nenhum momento de competir, de tentar buscar a vitória, mesmo com a dificuldade de não ficar mais tanto com a posse, não conseguir fazer a mesma pressão que fez no primeiro tempo e fazer as mesmas transições que fez no primeiro tempo, ou através de velocidade, ou através de passes. E o Palmeiras ficou com a bola, mas também não criou nenhuma situação de perigo. Então, no todo, a gente não comemora o empate, a gente comemora o que a equipe fez em campo e fica feliz pelo que a equipe competiu, talvez por todos vocês e por todos nós, nos últimos dois, três anos, a equipe do Palmeiras enfrenta todos os adversários fora, dentro de casa, e encontra mais facilidade do que encontrou hoje, muitas vezes. E hoje a equipe do Palmeiras encontrou muita dificuldade, nós, estrategicamente, taticamente, comprometimento dos jogadores, e eu também tenho que agradecer ao grupo de jogadores por comprar a ideia, e agora a gente precisa continuar com os ajustes de refino técnico, de movimentos ofensivos, para que a gente consiga transformar tudo o que fizemos no jogo de hoje em vitória. Aqui, professor, boa noite, tudo bem? Você já falou em muitas oportunidades do David, e hoje me chamou bastante atenção a personalidade, ele não ficou com medo dos marcadores mais experientes, finalizou bastante no primeiro tempo, mesmo com pouca idade, me parece estar entendendo o papel dele nesse time titular. chamou a torcida para o jogo, como o Marcos Leonardo gosta muitas vezes de fazer, ele e o Ângelo trabalhando algumas bolas ali, então eu queria que você fizesse uma análise do jogo do menino. Ele muito foi bem no jogo, finalizou, conseguiu jogadas individuais, conseguiu trabalhar coletivamente, comprometido, e tem personalidade, vai evoluir, vai ter uma carreira, o céu é o limite para ele, agora ele está dando passos, passos importantes, passos com personalidade, passos com ajuda do grupo, ajuda do clube, e a tendência é crescimento, talvez tenha em algum momento uma oscilação, faz parte, é normal, mas ele é um menino cabeça boa, e sabe que o que trouxe ele até aqui foi o talento dele, mas foi a dedicação, a transpiração dele, e a personalidade dele. Então ele vai continuar, nós vamos estar aqui para ajudar esse processo de evolução, e também em algum momento que precisar de alguma proteção, a gente está aqui para fazer isso, nós, comissão técnica e jogadores também, mas foi bem na partida, acho que a equipe fez uma boa partida, como eu disse, distintos tempos, primeiro tempo de igual para igual, com a estratégia nossa melhor, a gente não conseguiu deixar o Palmeiras criar aquilo que ele cria, nem em profundidade, nem em construção inicial, e a gente transformou aquilo em parte técnica, em jogo, para poder até talvez fazer um gol no primeiro tempo. No segundo tempo, as dificuldades que a gente teve, e aí a gente não conseguiu manter essa parte técnica, e essa é a busca da evolução sempre, mas há um comprometimento muito grande, há uma diferença nítida da equipe, do grupo, na resposta de competição, de organização, e isso é importante, isso é muito importante. Agora nós vamos buscar sempre os ajustes que precisamos, e principalmente do meio para frente. Odeia, boa noite, tudo bom? Queria que você falasse um pouquinho do sistema defensivo do Santos, que era algo que eu particularmente cobrava muito você, hoje o Santos tem a melhor defesa do campeonato ao lado do Cruzeiro, só tomou cinco gols, gostaria que você falasse disso, e gostaria também de fazer uma pergunta, pensando nas próximas rodadas, entrou alguns jogadores de características de meias no lugar dos extremos? Se você pensa em algum momento em mudar o esquema tático do Santos, tirando três atacantes, povoando mais um meio com quatro jogadores no 4-4-2. Obrigado. A gente vai ver a sequência agora, esse jogo fora de casa, nós estamos com algumas situações, alguns problemas, e a sequência que a gente vem fazendo é forte, e aí você precisa do grupo, nós também precisamos criar essa oportunidade para alguns jogadores, para que a gente possa visualizar no campo essas oportunidades, e também determinados jogadores buscar uma recuperação para que tenham energia de aguentar uma sequência que a gente aguentou de 10, 11, 12 jogos aí. Tem jogador que fez, acho que, 11 ou 12 jogos em sequência, a maioria deles, porque nós não estamos substituindo por opção técnica, nós estamos substituindo porque temos um problema ali, ou uma visualização de alguma situação, mas a equipe tem dado uma resposta muito boa nesse sentido, física muito boa. Imagina, dois dias atrás nós jogamos uma partida contra o Bahia aqui, e hoje nós nos enfrentamos o Palmeiras, e conseguimos dar essa resposta física, essa resposta de imposição, essa resposta de competição. Acho que no segundo tempo, como eu disse, e é sempre bom lembrar, que parece que a proposta não era essa, a proposta era de manter a força que tivemos no primeiro tempo, e a parte técnica, mas é normal também, as substituições, o encaixe, tem jogadores que estão retomando, Barbosa, por exemplo, é um jogador que está retomando, machucou o tornozelo, isso gera uma dificuldade, Braga, eu tive que fazer a substituição no intervalo, que também está vindo de uma recuperação, então são situações que acontecem, o Messias, eu fui, o departamento médico pediu para que eu tirasse, porque é da batida da cabeça, então eu tive poucos momentos para fazer ajustes técnicos ou até uma mudança. Eu acho que a gente já encontrou um equilíbrio com esse sistema, esse equilíbrio defensivo, agora não significa que a gente não possa vir a tentar em determinadas partidas uma ideia diferente, com um jogador a mais no meio, independente seja um jogador mais de característica de marcação, ou até um jogador como a gente fez no próprio jogo do Bahia, mas na parte final colocou o Ed Carlos para trás como segundo volante, tentou uma variação de características, mas isso está dentro da ideia. E a defesa, eu me lembro que eu conversei com vocês e eu tive até a oportunidade de ir em um programa e a gente teve mais tempo para falar, para responder, e com vocês as oportunidades que a gente teve. E o diagnóstico que nós fizemos e eu fiz como treinador e nós fizemos quando terminou o Campeonato Paulista, que nós tínhamos que dar passos distintos e diferentes daquilo que fizemos no Campeonato Paulista. Nós precisávamos competir mais, nós precisávamos ser mais intensos, nós precisávamos ter mais velocidade, porque isso reflete na parte técnica, isso reflete na confiança individual do jogador. Só vou dar um exemplo para vocês, teve jogo, por exemplo, no Campeonato Paulista que nós corremos 89 quilômetros em termos de volume de equipe, 90, 93. Hoje nós estamos fazendo 105, 103, 107, sabe? Então nós estamos falando de 20 quilômetros a mais, nós estamos falando de velocidades em alta, a equipe quase dobrou as velocidades em alta. Individualmente, tem jogadores que faziam determinadas ações em velocidades em alta, hoje estão dobrando as ações. Isso foi aquele momento de preparação, o diagnóstico primeiro, o reconhecimento daquilo que precisávamos melhorar, o diagnóstico, e aí sentar todo mundo, planejar, ir com método, conteúdo, e fazer, e nós não mudamos, pelo contrário, nós estamos mais agressivos para frente, e cada vez mais tentando. Claro que o tempo, esse intervalo de dois em três dias, é dificulta, nós fizemos, sabe como é que foi o treino para enfrentar o Palmeiras? Nós posicionamos a bola parada e eu conversei em vídeo para os caras, porque eu recuperei os caras inteiramente. Nós não fomos para o campo para treinar. Claro, a gente tem um lastro de treinamento, a gente tem um lastro de conhecimento, mas foi na visualização do vídeo, na conversa, no cognitivo do jogador e no comprometimento dos caras. Então, olha o progresso que a gente fez. Tem coisas a melhorar? Eu sou aqui, eu sou transparente, vocês me conhecem, tem coisas a melhorar, evoluir. Mas a gente evoluiu de fato, de fato. Nós estamos muito mais fortes hoje, como time, a equipe compete mais, é mais intensa e isso reflete também na parte técnica. Eu acho que faltam ajustes técnicos, mas qual é o setor, por exemplo, que eu tenho conseguido repetir menos ou nem repetir? Que é o que eu estou falando aqui para vocês há um tempo, que é o setor ofensivo. Talvez se a gente tivesse conseguido a repetição desses jogadores, tivesse conseguido fazer com que esses jogadores treinassem naquele período e tivesse uma repetição até para buscar uma variação, talvez a gente já estivesse em outro estágio na parte ofensiva. Mas que a gente mudou, que o comprometimento que a gente diagnosticou e que a gente está com outra postura, que o Santos está muito mais forte hoje, está. Agora nós temos que dar outros passos e a parte ofensiva é uma delas. O Daí, boa noite. O campeonato, os campeonatos que o Santos disputa nesse mês de maio ajudou bastante, acho que de todo o elenco, dentro do mês foram nove jogos com seis fora de casa, muitas viagens. Vocês têm agora essa viagem ao Chile, depois Bragança Paulista e Salvador para fechar o mês de maio e decidir praticamente a vida na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Chegou o momento, talvez, de tomar alguma decisão no sentido de pensar em segurar um jogador aqui, um acolá, por causa do desgaste que se vê dentro de campo do elenco. Hoje foi notório que alguns jogadores tevem algum momento no segundo tempo que já estavam bem cansados. Para essa viagem ao Chile, podemos ter alguns jogadores do chamado time titular ficando para que eles possam aguentar a sequência de Bragantino e Bahia até o final do mês? Assim, nós vamos, a partir de amanhã, já estudar a situação do adversário e também essa situação. Fazer o que a gente sempre faz, visualizar cientificamente na parte da fisiologia, conversar com o departamento médico, conversar com o departamento fisiológico, com os jogadores, fazer essa avaliação que é o que a gente faz periodicamente, depois dos jogos, e talvez oportunizar outros jogadores, de repente até uma mudança de sistema, não só para que o jogador não consiga recuperar, que talvez não esteja recuperado na quarta-feira, porque ainda vai ter uma viagem, são mais cansativos ainda, mas também para oportunizar, para talvez uma mudança de sistema e para ganhar mais jogadores tendo oportunidade e podendo mostrar uma resposta técnica para nós, para a gente se encorpar cada vez mais em relação ao grupo. Mas a gente, isso vai fazer pontualmente, visualmente, pontualmente, espero que seja pontualmente, mas a ideia é pensar bem a respeito desse próximo jogo. Boa noite, Odair. Você comentou sobre a questão ofensiva da equipe, se você consegue se repetir os homens de frente que você considera os titulares, o Santos estaria até melhor. Recentemente, a gente viu o Ângelo evoluir, marcou o gol contra o Cruzeiro, contra o Bahia, reconquistou ali a posição de titular, mas, ao que parece, ele ainda sofre com um pouco de insegurança, principalmente para chutar de fora da área. Hoje aconteceu de novo, ele recebeu uma bola pelo lado esquerdo do lado direito do campo, e, ao invés de finalizar, ele sempre tentou um drible a mais. Vocês têm conversado sobre isso? Ele comenta alguma coisa sobre essa falta de segurança para finalizar de fora da área? A gente tem conversado e trabalhado, que é o mais importante. Ele já finalizou mais, hoje ele teve uma oportunidade, realmente, de fazer a finalização, mas ele fez até um gesto para mim ali, que não sei se desequilibrou, alguma situação que depois eu vou até conversar especificamente, mas eu acho que ele tem olhado mais para o gol, ele tem tentado essa situação de finalização, e essa é a evolução, a busca, é o trabalhar, é repetir, mas também a gente tem que ir com cuidado, dois, três em três dias, não dá para ficar trabalhando o cara fazer 60 chutes no gol, porque estamos fazendo mesmo assim, mesmo assim, trabalhando as situações ofensivas, de terminar a jogada, não só de finalização, mas também na hora do drible de um para um aqui, na definição de cruzamento, na definição de perna direita, isso tudo é uma busca para a carreira dele e para nós, eu acho que ele tem evoluído, evoluiu, e isso é uma continuidade, hoje era um jogo duríssimo, que talvez não desse tanta oportunidade assim de chute, talvez uma ele teve de finalizar, mas é isso, é também, além de trabalhar, é conversar, sentar, mostrar o vídeo, mostrar os movimentos, mostrar o momento do drible, a gente tem conversado para ele deixar a energia dele do drible para determinados espaços do campo, então é essa busca nossa da evolução dele e ele também está buscando isso e está evoluindo nesse aspecto. O Dair, tudo bem? Pela competitividade que você já citou, que o Santos mostrou hoje diante de um grande adversário, você acredita que isso mostra que a briga do Santos não é pela parte de baixo da tabela como muita gente imaginava? Eu acho que a palavra competitividade ela houve hoje com e sem bola, principalmente no primeiro tempo, onde a gente enfrentou o Palmeiras com uma estratégia, com uma organização, com competição, mas com jogo, com troca de passes, com chegadas, com cruzamentos, com definição, com finalização, e no segundo tempo, sim, aí com mais competição, com mais organização e menos a parte técnica, menos a transição através de posse ou através de contra-ataque, que por várias circunstâncias, mas o Santos está mais forte, isso é certo, e a nossa visualização é sempre a próxima partida, o Santos joga a Copa do Mundo no próximo jogo, o próximo jogo para nós é a Copa do Mundo, então é recuperação, visualizar quem está 100%, Copa do Mundo na próxima partida, isso vai nos dando regularidade, nós vamos ganhando pontos no Campeonato Brasileiro, temos os objetivos de passar de fase, então a próxima partida, ela é a mais importante, nós trabalhamos em curta visualização de enfrentamento. Odei, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lucas Pires, hoje ele foi muito aplaudido ao sair de campo, ele tem características um pouco diferentes do Felipe Jonathan, por exemplo, na parte ofensiva, por exemplo, e no ano passado ele foi bem com bustos até certo ponto, depois acabou perdendo a vaga, neste ano o Felipe Jonathan começou entre os titulares e agora, pela lesão, ele voltou. Como que você trabalha com ele? O setor defensivo é uma deficiência que você precisa trabalhar com ele? Na parte ofensiva, você já pensou até em colocar ele um pouco mais solto com o esquema de três zagueiros, como é que é esse papo com ele? Obrigado. É uma questão de solto, os laterais nossos têm toda a liberdade de progressão, de passar, de fazer a construção ofensiva junto com os nossos pontas, com os meias, a gente trabalha esses movimentos, hoje a gente até não precisou fazer muito linha de três para fazer essa construção, para jogar os alas lá dentro da linha adversária, porque o Palmeiras marca só com um cara os dois zagueiros, então a gente fazia a construção inicial com os dois zagueiros e deixava os laterais um pouquinho mais abertos para induzir a situação dos pontas do Palmeiras. Ele fez uma boa partida, ele tem capacidade técnica para gerar essa situação ofensiva, no último jogo ele teve uma possibilidade de fazer uma finalização cara a cara com o goleiro, ela até foi cruzada, e eu estou passando confiança para ele. O Lucas é um jogador de muito potencial, tem valências físicas, tem capacidade técnica, às vezes oscilou um pouquinho, mas no Campeonato Paulista deu uma resposta e só tínhamos ele de lateral, então ele deu uma resposta muito importante de personalidade, mesmo em muitos momentos ele não está com toda a recuperação, então é um jogador que a gente tem um respeito muito grande e fica muito feliz quando ele consegue, porque ele tem essa possibilidade de fazer um bom jogo defensivo e fazer essas passagens, esse cruzamento, então vamos trabalhar, quando tiver tempo, trabalhar ainda mais essa passagem dele para terminar com mais refino a jogada, com possibilidade de fazer a tabela, porque ele tem essa capacidade e passar confiança para ele, ele é um jogador que precisa de confiança e ele tem a minha total confiança nesse sentido. Professor, boa noite, você falou em evolução e eu acredito que uma delas esteja no jogo aéreo defensivo, o Palmeiras é letal nesse jogo, várias rodadas seguidas, aquela casquinha no primeiro pau e o Santos não se deu nenhuma chance hoje, queria que você falasse o que foi feito para o Santos melhorar o jogo aéreo e como estão o Soteudo e Mendoza, eu sei que tem uma viagem agora, talvez não seja momento, mas enfim, para o final de semana, para a semana que vem já estão prontos para ficar na disposição? Eu até fiz uma brincadeira com vocês, acho que foi no último jogo, eu nem me lembro tanto o jogo que eu... que nem vamos falar muito disso, porque a gente melhorou muito, o Campeonato Paulista a gente sofreu 50% dos gols nossos sofridos foram de bola parada, no jogo contra o Palmeiras, nos clássicos todos nós sofremos gol de bola parada, no jogo contra o Palmeiras dois gols de bola parada, de desvio no primeiro pau, então foram visualizações, foram diagnósticos que a gente fez, que a gente tentou buscar melhorar, não fazer trocas de características técnicas no time para botar jogador alto para defender a bola parada, mas melhorar posicionamento, melhorar a imposição, visualizar as jogadas ensaiadas do adversário, então a gente sabia que o Palmeiras tem essa batida no primeiro pau, a gente fortaleceu uma dobra ali no primeiro pau, então a gente, além de diagnosticar, a gente foi para o campo treinar, montou treinamentos específicos de enfrentamento, de bola parada, para justamente a equipe evoluir nesse aspecto, evoluiu, que bom, nem vamos falar mais disso. Soteudo e Mendonça, vamos ver, vamos ver. O Daíra, aqui. o que você espera desse próximo jogo contra o Aldax italiano, jogando fora de casa? É um jogo difícil, extremamente difícil, um jogo importante para nós, e a gente precisa manter padrão de organização, de competição, e conseguir fazer os dois tempos lá no aspecto técnico de boa qualidade. aqui, aqui a gente teve controle da partida, mas acabou não produzindo tanto, parte de finalização, de criação final para que a gente transformasse aquela nossa posse, o nosso domínio territorial nas situações de gol, então a gente espera lá fazê-lo para que a gente consiga mais uma vitória fora de casa. Mas sabemos que é um enfrentamento extremamente difícil, vamos avaliar quais jogadores e qual situação de sistema, de ideia de jogo a gente vai para lá, para a gente, como eu disse, o próximo jogo é sempre o mais importante para nós, então o que tiver de melhor dentro do nosso grupo a gente vai para lá para conseguir a vitória.